Cada novo dia é uma nova oportunidade para realizar nossos sonhos, para sermos melhores que ontem, para fazer o certo e evoluir como sociedade. E para que a gente possa aproveitar todas as possibilidades de cada novo dia, nada mais importante que a democracia. A gente pode até não se dar conta, mas ela está sempre presente, garantindo a nossa igualdade, liberdade e poder de escolha. A democracia só existe com a nossa participação, e é para isso que a Assembleia Legislativa existe. Aqui, os nossos representantes criam leis, fiscalizam o poder público e são a nossa voz em todas as decisões políticas do nosso Estado. Cada novo dia é dia de fortalecer e exercer a democracia, de construir um futuro melhor para todos. Então, vamos fazer isso juntos? Democracia é tudo, é de todos. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso